Fala pessoal, beleza? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como que vocês vão estar baixando a textura de X-Ray pro Minecraft 1.19.4 Tá bom pessoal? Tutorial bem simples e fácil Assista até o final e pra não dar nenhum erro, tá bom pessoal? Enfim, se inscreve no canal também e ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal, pessoal Vou estar deixando um link aqui na descrição, vocês vão clicar nesse site aí pra mim Beleza pessoal, tô aqui no site Lembrando que vai servir pra Minecraft Pocket Edition, PE e MCPE, tá bom pessoal? No caso, Bedrock e PE vai funcionar No caso aqui da edição Java Edition, que é o que eu tô utilizando, tá bom? Vocês vão clicar aqui na última versão, 1.19.4 Clica aqui pra poder baixar Beleza, baixei ele aqui, vocês vão clicar com o botão direito, vão vir aqui em copiar, certo? Vocês vão abrir o jogo de vocês, vão vir aqui em opções, gráficos Não, gráficos não, vocês vão aqui em pacote de recursos Vocês vão clicar aqui em abrir pasta de pacotes E vocês vão colar aqui dentro, tá bom? No caso eu já tenho aqui, cola aqui dentro, beleza? Vocês vão voltar aqui no jogo No caso aqui, vocês vão clicar aqui pro lado, né? Pra poder ativar a textura Ativei a textura, concluí Vai tá fazendo a aplicação da textura, ó, concluí Beleza, pessoal Agora, pessoal, como é que ela vai funcionar? O certo era ter o Optifine Mas como o Optifine não tá disponível Vocês vão fazer aí, vocês vão cavar aqui pra baixo Tá vendo que tá tudo preto, pessoal? Como que vocês vão ter que fazer isso Pra poder solucionar esse tudo preto aqui Vocês vão ter que beber uma poção de visão noturna Se eu beber a poção de visão noturna Já vai tá funcionando, tá vendo, pessoal? No caso aí, se você tiver outra solução Deixa aí nos comentários pra corrigir isso Eu sei que o Optifine corrige Mas o Optifine ainda não tá disponível Então, deixa aí nos comentários Se você achar outra solução pra isso E foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Até o próximo vídeo Fui!